Música Música Assalamualaikum guys Ya ketemu lagi Dalam channel SMJ koleksi Ok hari ni Kita nak bersihkan Indoor unit Aircon dengan Outdoor unit Sebab dah tak Berapa power dia punya sejuk So kita buat sendiri ya Bersihkan Satu persatu kita Kita buat Ok guys Jumpa lagi Sebentar lagi Ok first Kita buka dulu cover ni Untuk kita keluarkan Air filter dia Ha Nampak tu Dah berabuk So kita akan cuci Air filter dia Lepas tu Saya akan buka cover ni Untuk saya tembak Angin Ok Selamat menikmati Bye Ok Saya akan Pakai brush lembut Untuk brushkan dia Untuk keluarkan Kotoran-kotoran dia Kotoran-kotoran dia Nampak Kotoran dia Per Terbaik Kalau nak buka ni Nanti nak kena Pasang Nak isi gas Balik apa semua So saya tak ada apa-apa Saya tak punya Eveline dia So kita bersihkan Macam ni Lepas tu Motor dalam dia ni Karang Yang belah dalam ni Kita tembak Dengan A Brower Beli DIY Murah Ok Kita baik Extreme sikit Kita terus tembak Dengan chemical sikit Sebab tengok Nampak kotor sangat So kita tembak Dengan Chemical Chemical dia Moa-moa je Janji Kita kena jaga ni Jangan sampai kena air Tembak bagian sini Saja Ok Terbaik Star Star Turut Hizo angle cosmos 지는 could estil By B king Mãe! 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 Mãe!. Mãe! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.